Essas imagens a gente só pegou para ilustrar, porque, veja bem, e já é importante eu falar sobre isso, aí tem as dissonâncias filosóficas entre árvores da vida. Pessoal, não se assustem, por favor, é super simples, é super tranquilo e aplicável na vida de vocês, tá bom? Então, essa árvore da vida que vocês estão vendo é a árvore da vida do Rabi Isaac Luria, um grande leão da Kabbalah, o Arizal. É um rabi, um rabi, é só para traduzir, é um rabino. É isso aí. Então, ele é um grande sábio da Kabbalah que nos traz essa visão. Qual é a diferença da visão dele para outra árvore da vida? Essa daqui, que está simplificada, não tem nenhuma letra hebráica propositalmente, para não confundir, etc. São esses dois traços aqui embaixo, isso, perfeito. Esses dois traços que vão da esfera número 10 para 7 e da 10 para 8. Não tem a outra? Na outra não tem. Ah, é verdade. Na outra elas estão acima, elas estão cruzando lá em cima, aqui em cima. Esses dois traços estão lá em cima. Então, existe essa pequena diferença que, filosoficamente, essa árvore da vida colorida que vocês estão vendo aqui, ela é usada pela Golden Doll, que é uma ordem tradicional inglesa, que moldou muito do que a gente conhece de esoterismo moderno. Quem é Telemita, quem segue Alistair Crowley, quem segue Helena Blavatsky, um pouquinho vai ter, não tem tanta influência da Golden Doll, mas Dion Fortune tem super influência da Golden Doll. Nós temos Israel Regarde, que tem muita influência da Golden Doll. Nós temos grandes expoentes, Mac Gregor, que é um dos fundadores da Golden Doll, que eles fizeram uma leitura e tentaram encaixar muitas coisas dentro de um sistema cabalístico. E aí, essa árvore da vida, ela vem de um tal de Kirscher. Kirscher era um filósofo cristão, que pegou a ideia judaica da Kabbalah e adaptou para o cristianismo o Mac Gregor. Ele vai lá, pega essa árvore da vida do Kirscher e ele usa ela no sistema inteiro da ordem da Aurora Dourada. Então, nós temos uma pequena diferença entre onde estão as letras hebraicas. Por exemplo, nessa árvore da vida colorida, não está aparecendo aqui as letras hebraicas, mas ela começa com o Aleph lá em cima e ela vai em ordem alfabética descendo. Aleph, Beit, Gimel, Dalet e por aí vai. Ela vai descendo em ordem alfabética, o que quebra um pouco aquela geometria do Arizal, de três mães, sete duplas e doze simples. Então, eu particularmente gosto mais dessa daqui que o editor colocou, que tem as letras, tem tudo e não tem os caminhos aqui embaixo. No caso, só para entender aqui, quando você fala simples e duplas, é que no caso daí seria este caminho ele pode ir e voltar. Ele teria as duas direções, é isso? É importante falar sobre isso mesmo para não confundir. Na linguística hebraica, se eu falar uma letra dupla, ela pode ter dois fonemas, entende? Então, a mesma letra, ela pode ter dois sons, vamos dizer assim, sabe? Tipo, Beit, que é uma letrinha, que é tipo uma casinha assim, ou com um ponto dentro ou sem o ponto, ele tem outro fonema. Um é B e o outro é V, entende? Então, ele vai ter, literalmente, dois fonemas na mesma letra. Então, tem isso. As três mães, é porque são três, vamos dizer assim, é a primeira do meio, vamos dizer, e a penúltima, não é a última letra do alfabeto, sabe? E isso tem alguns mistérios por cima dessas ideias das letras. Por exemplo, se a gente for... Isso é profundo, isso é tipo Kabbalah já nível, sei lá, 10. Se nós olharmos o fonema, a estrutura fonética, porque, veja bem, o ser humano não tem garra, não tem pelo, não tem chifre, alguns tem... Brincadeira, não tem dente. A gente não tem nada para sobreviver. Sim. Tipo, a gente é um animal morto na selva. Se diz, armas biológicas. É, a capacidade biológica do ser humano é a fala. Sim. Nosso corpo desenvolveu para falar. Então, o mistério, um dos grandes mistérios da própria Kabbalah, vai nos trazer para esse local de que a fala tem poder. Por isso, Avra Hadabra é a palavra mágica, né? Eu crio conforme eu falo. Porque isso está nos trazendo a cocriação pela palavra, pelo logos, né? No Novo Testamento tem logos ali, Deus era o verbo, o verbo estava em Deus, toda aquela coisa. Então, esse conceito, ele é tanto biológico, porque nós somos seres desenvolvidos pela natureza para pensar e falar. E através da nossa capacidade linguística, nós conseguimos evocar as forças fundamentais do universo, que são arquetípicas e são correspondentes a essas línguas ancestrais, né? Então, o hebraico, se a gente for olhar assim, já num nível avançado, a pronúncia da palavra Aleph, da letra, Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto. Então, Aleph. Veja como eu modulo. Ela vem do gutural, ela vem aqui do peito, a voz. Então, o primeiro é um sopro, ou seja, o sopro da vida. O L é a língua apontada para os céus. Então, do sopro, Aleph termina nos lábios. Então, termina justamente no limiar da manifestação. Então, veja que existe um nível de mistério em cada uma das letras que a gente pode aprofundar, demoraria muitas e muitas horas, mas cada uma delas carrega um sentido que é como uma chave de conexão arquetípica. Quando você consegue chegar nessa chave de conexão arquetípica, e aí entra o outro lado da Kabbalah, que é os nomes divinos, são as invocações dos anjos, é todo esse trabalho da Massê Mercavá, que é o caminho da ascensão, que nós realmente fazemos todo um processo para ir trilhando esse caminho mais sutil da consciência. Aí você vai pegando alguns códigos, alguns chaveamentos para fazer o processo real de ascensão da consciência. Então, isso é uma coisa que eu ensino, por exemplo, na minha mentoria, chamado Caminho da Ascensão, que eu faço pouquíssimas vezes por ano. Talvez daqui a pouco eu abra vagas, enfim, pessoal que tem interesse em fazer esse tipo de aprofundamento e tudo mais, pode me acompanhar lá nas redes. Mas é algo que eu vejo que é para poucos. Tipo, a pessoa tem que querer realmente adentrar um caminho espiritual, assim, beleza, eu vou trilhar profundamente então isso daqui. Mas, eu digo que é um caminho muito gratificante, sabe? Não é tão bicho de sete cabeças quanto o pessoal acha, não é tão difícil quanto está parecendo, sabe? Num primeiro momento parece muito difícil, mas não é tão difícil assim. O que você está dizendo é que existe uma ritualística para a produção do som específico para cada letra. Essa ritualística, então, e ela vem de uma complexidade, de um mistério divino, digamos assim. Exato. Ela vem de um mistério divino que foi recebido, então, pelos primórdios, assim, os sábios da antiguidade. E aí nós temos, sim, os patriarcas, nós temos as matriarcas também, nós temos várias figuras importantes. Eu falei sobre Melquisedeque, eu comentei sobre essa figura tão emblemática no começo do episódio, e acho pertinente, inclusive, falar sobre isso. Porque, veja bem, Enoque foi bisavô de Noé. Enoque fez a ascensão, virou Metatron, e ele deixou um legado para a humanidade, um legado escrito. Ele deixou esse dom para a humanidade, para os seus descendentes. Enoque era o sétimo na linhagem de Adão. Noé é o décimo. Novamente, dez, o que nós temos aqui? De um ao dez, década, né? Então, todo o sistema dos patriarcas, das linhagens, da hierarquia que existe na própria Bíblia, os doze tribos de Israel, os doze apóstolos, isso aí tem a ver com constelação, sabe? Então, tudo isso está codificado. Tudo isso são códigos para que a gente acesse esses grandes mistérios, sabe? Enoque, então, passa um livro muito, muito, muito secreto, muito especial para seus descendentes. Vai para Noé. Noé resguarda isso no grande dilúvio. E no dilúvio de 40 dias e 40 noites, que a letra Mem é uma das mães, que representa a água, inclusive. Entende? Entende como as coisas se ligam? Mem é água e ela é o número 40, ao mesmo tempo. Então, está tudo codificado ali, sabe? As águas da sabedoria que descem para a terra. Quem é justo sobrevive, quem não é, se vai. Então, está tudo codificado. Dentro desse código, Noé passa para seu filho, Shem. Shem é o filho de Noé, dos três filhos de Noé, Shem é o filho que resguarda o mistério original. Shem é o que dá origem às raças shemitas, semitas, os povos semitas. Então, nós temos aí os povos mais ou menos do Oriente Médio, em termos gerais, não vou citar aqui todas as linhas, e quem é, quem não é. Mas a gente tem essa criação, que daí vem o hebraico, que daí vem essas línguas tradicionais, que daí vem essa formatação linguística de algo divino, que vem se perpetuando desde a raiz da humanidade. Shem, esse filho de Noé, tem um codinome na Bíblia, que é Melquisedeque. Melquisedeque, em tradução literal, do hebraico, Meler, rei, tzedek, justo. Então, Meler, tzedek, um rei justo. Quem era justo? Eram os sumos sacerdotes. Quem que poderia ter os mistérios? Os sumos sacerdotes. Daí entra a Arca da Aliança, entra toda essa ideia que a gente veio construindo antes. Esse rei sacerdote, ele tinha duas características importantes. Ele veio, então, ele viveu o pré-dilúvio, ele resguardou todo esse mistério original, e ele perpetuou na bênção que ele dá para Abraão. É a única passagem ali que aparece Melquisedeque na Bíblia, quando Abraão vai lá, ele diz, ah, então a gente acredita no mesmo Deus, legal, a gente tem a mesma crença, eu vou te dar uma bênção aqui. Aí o Melquisedeque dá uma bênção para Abraão, e ele segue viagem e cria o monoteísmo, o Abraão. E o Melquisedeque é esquecido. Melquisedeque é rei de um lugarzinho chamado Salém. Salém, naquela época, Jerusalém. Então, Melquisedeque já era o rei de Jerusalém, já era o rei da Terra Prometida, antes de eles saberem que era a Terra Prometida. Então, veja que ali tem toda uma raiz de mistério que é ancorada naquele local, que é ancorada em toda uma linhagem primordial da humanidade, e que vem se estabelecendo ao longo dos milênios, na verdade, de uma forma geométrica, sabe? De uma forma incorruptível, nesse sentido de que não interessa a minha leitura da Kabbalah, interessa o que a Kabbalah é, interessa essa raiz dela mesmo, sabe? Então, a gente tem toda uma construção aqui de uma ideia muito sólida e firmada que nos faz saber e não crer. Nos faz ver a complexibilidade que é tudo isso e que, cara, é muito difícil ser um ser humano pra criar tudo isso. Sério. É muito difícil ser um ser humano que pensou lá 5 mil anos atrás, o cara, nossa, tive uma epifania aqui, vou criar umas coisas aqui, vai ser, sabe, tudo codificado nesse nível. Sabe? É muito, muito difícil isso. Então, tipo, um dos códigos mais brutais que eu vejo de numerologia no Antigo Testamento é se você pegar a primeira e a última letra do Antigo Testamento. Na verdade, do Pentateuco, tá? Que é só o 5 do Moisés. Sim, a Torá. A Torá, exato. Pega a primeira e a última letra da Torá. Isso é bizarro. É a letra Beit e a letra Lamed. E aí você pega e junta as duas e dá, tipo, dá a palavra lav, que é coração. Tipo, a tradução da primeira e da última letra dá a palavra coração e pasmem. Numerologicamente é 2 mais 30, que dá 32. 32 é o número 10 mais 22, que são as 10 sefirot, que são essas bolinhas coloridas aqui do Código do Kabbalah, mais as 22 letras hebraicas. Então você vê o tamanho da complexidade. É o nível, realmente, é. Tipo, é um nível muito preciso, é uma matemática muito absoluta, que, sabe, é muito alienígena nesse sentido, né? É, e o coração, no caso, é a própria Torá em si, que é o coração, a essência do ser humano, né, que tá ali, descrita. Que tá descrita. Mas eu vejo também como a própria ideia do Cristo, entende? Assim, é o coração que é o acesso do mistério. O coração é o acesso dos 32 caminhos. Então, todo, tipo assim, ah, os manuscritos, a Torá, tipo, o que eu posso estar falando pode parecer até heresia pras pessoas, mas isso não é sagrado. O que é sagrado é o mistério do ser humano. O mistério do coração é o sagrado. As sete câmaras do coração são sagradas. Mas todas essas indumentárias, ferramentárias, toda essa construção que a gente fez em volta serve pra acessar o dentro. Então, tudo isso é descartável se a gente consegue conectar nos 32 caminhos internos. Mas, a gente não consegue tão fácil assim, né? Nós não somos tão elevados ainda a esse ponto. Então, a gente usa dessas ferramentas, a gente usa dessas sabedorias, porque a gente também sabe que, cara, funcionou há milhares de anos e vem funcionando há milhares de anos pra diferentes culturas, em diferentes situações, diferentes perrengues da vida e não vai funcionar pra nós, sabe? Então, é um negócio que é muito atual ao mesmo tempo, porque ele expressa a geometria do macro e do microcosmos, sabe?